Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas estar ao lado de uma pessoa no momento de uma crise de ansiedade é desafiador, porque qualquer coisa que você diz pode ajudá-la a sair mais rapidamente da crise ou pode piorar a crise dela. Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade, junto com a minha parceira de trabalho, a Sandra, nós estamos aqui para ajudar você a vencer a sua ansiedade, a dizer chega de medo, chega de ansiedade e aproveitar mais a sua vida. Nesse vídeo eu vou dizer para você cinco frases que podem ajudar você a ajudar uma pessoa a sair de uma crise de ansiedade. Eu listei essas frases e a primeira delas é Me fale mais sobre o que você está sentindo, eu estou aqui para te ajudar. Essa frase é uma frase que demonstra empatia, demonstra que você está presente, que você pode abrir um espaço para essa pessoa falar e de repente pensar melhor sobre a ansiedade dela. Isso por si só já começa a baixar o nível de ansiedade. A segunda frase, eu sinto muito que você esteja passando por isso, eu posso te ajudar? É uma frase de total empatia, é como se você estivesse percebendo o que está acontecendo com essa pessoa e dizendo para ela, eu estou aqui para você. E isso também ajuda a baixar o nível de ansiedade. No geral, o que acontece é o contrário, as pessoas em crise de ansiedade, elas são cobradas a saírem rapidamente daquele estado, coisas que elas não conseguem fazer sozinhas. Então essa frase é uma frase que ajuda bastante. A terceira frase, lembre-se, isso não é culpa sua. Quando você diz isso para a pessoa, você está validando o que ela está sentindo, porque muitas pessoas não entendem absolutamente nada sobre o transtorno ansioso e acham que a ansiedade é até frescura e que, de novo, a pessoa basta estalar os dedos e ela sai daquela crise. Então quando você diz isso, você está sendo empático, você está reconhecendo o quão difícil é para ela passar por aquilo. Curiosamente, isso também ajuda a baixar o nível de ansiedade. A quarta frase, eu imagino o quanto tudo isso deve ser difícil para você. E nesse momento, você está oferecendo o seu ombro para essa pessoa. Mais empatia. Quando você oferece o ombro, a pessoa se sente apoiada. E não só isso, além de oferecer o ombro, você pode sugerir para ela algumas saídas. E buscar ajuda profissional é uma das principais saídas para o transtorno de ansiedade. Quando você está ali oferecendo o seu ombro, a pessoa se sente acolhida, se sente amparada, ela vai te ouvir. Então sugira para ela um tratamento, uma busca por ajuda profissional, que vai ajudar muito ela também. E a quinta e última frase, meu ombro está aqui, não precisa dizer nada. Porque às vezes, no momento de uma crise de ansiedade, a gente não quer falar nada. A gente quer o silêncio. E você ficar ali ao lado dela, em silêncio, apenas apoiando, é altamente curador. E também ajuda a pessoa a sair da crise mais fácil. Muito bom. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, porque mais pessoas precisam saber disso. Aliás, muita gente não sabe nada sobre o transtorno ansioso. Falta muita informação. Então divulga isso. Deixa aí nos comentários se esse vídeo está te ajudando de alguma forma. Se tem alguma outra coisa que você gostaria que a gente falasse aqui nos nossos vídeos. Abaixo da descrição, nesse vídeo, tem todas as nossas redes sociais. Se conecta com a gente. E é isso. Foca no que funciona. E até o nosso próximo vídeo. Bye, bye.